Menina O teu jeito de falar com tanta delicadeza És bonita de nascença, és linda por natureza Eu estando do teu lado, eu não preciso riqueza Eu só quero o teu carinho e viver sempre juntinho de você, minha princesa Na fachada de Montenegro, você mole, isso eu sei bem Fica a direita quem vai, fica a esquerda quem vem Tem duas irmãs bonitas, tão linda como ninguém Mas eu te respondo ainda, que tu és a flor mais linda No jardim que o velho tem O teu pai é contra nós, mas não te assusta, menina Comprou um revólio e uma faca para cortar nossa sina Ele está muito enganado, coitado, nem imagina Não quero ser o rei do mundo, eu não sou de passo fundo Mas também não dobro esquina E não dobro, não dobro, meu Um dia eu vou te buscar, nem que eu me evire em pedaço Se o velho avança em mim, nós saímos portando aço Eu rezo pra Santo Antônio, para guiar o nosso espaço Embora o teu pai não queira, fugimos desta maneira E vai ser aquele abraço Então, e aí Legenda por Sônia Ruberti